Música Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Barbosa, sou baiano, estou aqui em São Paulo de férias, muito boa a cidade, hein? Muito maravilhosa, muita cultura, muita coisa boa. Eu sou ator, sou diretor de teatro, quero mandar aqui um registro, um parabéns para a Companhia Cultural de Teatro Lapidarte, lá da cidade de Simões Filho, e que realiza por sua vez o projeto Rede de Cultura Mosaico das Artes, né? Então, parabéns a toda a companhia, a todo o projeto Rede de Cultura Mosaico das Artes, a Companhia Lapidarte, que completou 18 anos. Infelizmente, o nosso município não oferece apoio cultural, mas a gente insiste, a gente persiste, porque a gente não está, né? Nós somos, nós não estamos. E assim, mandar um grande abraço para a Dona Ju, a minha mãe, uma grande apoiadora da cultura, isso é muito importante. E dizer que estar aqui em São Paulo e ter a oportunidade de mandar o nosso registro, de deixar o nosso registro, de divulgar o nosso trabalho pela TV Cultura é muito importante. Então, de parabéns aí, a cidade é maravilhosa e obrigado pela oportunidade. Abraços aí para a Cátia Nigoz, o Bel Souza, o Cine Arte, toda a equipe da Companhia Cultural de Teatro Lapidarte, da cidade de São Paulo e que completou 18 anos de muita resistência e o grande projeto Rede de Cultura Mosaico das Artes. Beijão e vamos para a frente!